Música Saúde na colher no ar e no programa de hoje mais uma receita saudável e gostosa E quem vai ensinar pra gente é a Thais, ela que é chefe de cozinha Tudo bem Thais? Tudo bom Michel, preparado pra uma receita fácil? Preparadíssimo, o que a gente vai aprender aqui hoje? A gente vai aprender a fazer um cuscuz marroquino com legumes e ervas aromáticas Nossa, e pelo que eu tô vendo aqui, não vai tanta coisa, né? Não, não vai, eu optei por uma receita mais simples, porque eu gosto de, quando eu vou ensinar, ensinar uma base E aí abre a cabeça pras pessoas colocarem outros ingredientes, pensarem numa outra receita Então acho que a base que é sempre uma boa saída Entendi Um bom começo, né? Ou? Então, porque como é um ingrediente, o cuscuz marroquino, ele não é tão conhecido ainda, né? Tem gente que conhece, mas tem gente que nunca ouviu falar É legal a gente trabalhar com um ingrediente novo, uma receita básica E ele é uma coisa cara, é um ingrediente caro ou não? A gente consegue encontrar com facilidade? Encontro em mercados, encontro em frutarias, encontro em casas especializadas de comida árabe, síria Você encontra, não é difícil A questão do barato é relativo, então você encontra caixinhas com uma variação de preço até De 5, 10 reais, entendeu? Entendi Varia um pouco também em relação à qualidade dele Mas, em geral, não é caro porque ele rende muito Então você pega aqui esse tantinho de cuscuz, você vai ver o que ele vai virar Aqui tem o que? Uma xícara? Uma xícara Uma xícara Um acompanhamento, umas 4, 6 pessoas, dá legal Entendi E é uma receita coringa, então Que você pode servir como entrada ou como prato principal Lá no buffet, geralmente, a gente coloca ele em cumbuca Então serve antes da refeição principal Para não ficar do lado, junto com as comidas e tudo mais Ele vem com uma cumbuquinha, uma saladinha e entra ele Perfeito Então é uma forma diferente de você apresentar um prato Olha só Servir dos convidados e tudo mais Olha só, Thais, o pessoal de casa está vendo aqui poucas tigelinhas, né? Então agora você vai conferir a quantidade dos ingredientes Anote aí os ingredientes Uma xícara de chá de cuscuz marroquino sem hidratar Uma xícara e um quarto de água fervendo Uma cenoura Um pepino japonês Meia cebola roxa Um tomate sem pele e sem semente Hortelã, salsinha, sal e azeite a gosto E de volta aqui, a Thais vai ensinar pra gente o passo a passo, né Thais? Sim, que básico Não é difícil, né? Não, pega uma xícara de cuscuz marroquino A gente vai hidratar ele? A gente vai hidratar Ele gruda É diferente de hidratar o trigo pra quibe, né? É, diferente porque esse com água quente ele é mais rápido Pode já colocar um pouco de sal nele Você já vai temperar ele? É, levemente Vou colocar um pouquinho de azeite ou manteiga também Porque na verdade quando você hidrata ele dá uma grudadinha Então pode ser ou azeite ou a manteiga E água quente Eu coloquei aqui uma xícara de cuscuz marroquino Pode colocar uma xícara, um pouquinho mais de água fervendo E aí vai quanto tempo nessa hidratação? É rapidinho Ele absorve rápido Mexe com garfo pra ir soltando Pra ir agregando sal, azeite Olha como ele já vai inchando Nesse momento se eu quiser colocar alguma pimentinha, pimenta do veino Eu não costumo pôr Porque às vezes eu acabo fazendo Quando eu quero inventar uma coisa diferente ou outra Eu coloco um caldo Então eu fiz, vou tampar Eu fiz um caldo de frango, por exemplo Aí eu vou hidratar com esse caldo de frango Suado, hidrata o frango E aí eu coloco o frango na receita Daquela água do cozimento do frango Desfia aquele franguinho, coloca junto Coloca os legumes Coloca uma pimenta síria, alguma coisa Então aqui a gente vai fazer de legumes Mas se eu quisesse colocar um frango ou... Um frango, um camarão, um peixe defumado Ela é super... esse cuscuz ali é super trágico Ele aceita bem vários outros ingredientes, entendeu? Tem um que eu gosto de fazer que vai o cuscuz, vai o frango Vai uma amêndoa laminada Ou um xerém, que é a castanha de caju picadinha Pode colocar um toquinho de canela Tem outra que eu gosto de fazer que vai com o frango defumado Abacaxi, hortelã Então assim, é uma base Uma coisa mais agridoce Isso, essa aqui é uma base A partir daqui pode deixar a criatividade voar E é uma ideia, né? Porque assim, o pessoal de casa está acostumado a fazer aquele tradicional Isso Não tem nada a ver com o tradicional Não Nem desenformar a gente vai Não tem nada a ver Então dá pra fazer bastante coisa a partir dele Camarão picante Tem pé nesse camarão com páprica, com alho Dá uma puxadinha nele no azeite, na frigideira E coloca aqui, menino, que uma loucura E precisa tampar? Precisa um pouquinho Dá uma abafadinha Olha como ele já sai Parece até mágica, né? É, não foi a predição, né? Não, é que... Ó Cadê a água daí? Cadê a água? Ele absorveu todo É legal mexer com o garfo O garfo vai soltando Uhum Vem Se quiser provar ele assim Quer ver? Pra você conhecer o ingrediente Isso é uma coisa legal que eu gosto de falar Vai provando a sua receita Começa a fazer Prova ela assim Coloca outra coisinha Prova Porque você tem na sua cabeça Aquilo que você quer chegar Uhum E você provando os processos Você consegue direcionar melhor Ao seu resultado final Mas a gente vai saber O quanto ele chegou no ponto Experimentando, né? Ou a olho a gente consegue saber? Não, esse daqui tá pronto É isso Aquela quantidade de água Com aquela quantidade de cuscuz Mexeu com um pouquinho de sal, azeite Ele tá pronto Tá pronto A partir daqui a gente vai incluir os ingredientes E chegar naquilo que você imagina Nossa, é muito fácil Não tem segredo então Não, não tem Então o que que vai? Vou colocar uma cebolinha roxa, bem picadinha Pode ser a branca? Pode ser a branca Pode ser a normal? Pode ser a normal Eu gosto da roxa porque ela dá uma cor O cuscuz é branquinho, é clarinho, é creme Assim Então aí você coloca uma cebolinha Já vai dar mais Olha lá Dá uma cor, dá um brilho Porque é aquilo lá que a gente fala, né? O primeiro Passa com os olhos Com os olhos, com o paladar Pepe no japonês Com casca Com sementinha Não precisa tirar Tem que ser o japonês É melhor Não gosto mais Mas se eu não tiver Um ou outro Não tem filha Tira casca, fica O pepe no preto Tira semente também Se ela tiver muito grosseira Pode tirar Tomatinho Com pele, sem semente Ah, menino, eu tenho um cereja aqui em casa Pode ser o cereja Corte em quatro Que dá um novo sabor também Que é legal Ou usa o cereja pra decorar Se você for servir individualmente Corte o cereja em cruz Assim, coloca dentro do copinho Da tacinha Fica uma gracinha Cenoura Picadinha ou ralada Você pode escolher Cenoura crua, né? Crua Esse daqui é um cuscuz De legumes cruz Mas você pode fazer Por exemplo Aquele de frango Que eu falei Pode colocar uma cenoura Cozidinha Pode colocar uma vagem Pode colocar uma ervilha Vai da criatividade Da criatividade E do gosto De cada um Das ervas Hoje eu escolhi O hortelã E a salsinha Eu acho que elas são Bem aromáticas E bem verão Assim Esse prato Se um dia quente Ele vai Que é uma maravilha Pode pôr com vontade A gente já tinha colocado O sal, né? Mas como a gente Incluiu o ovo Legumes Tudo A gente vai colocar Um pouco mais de sal Vamos dar uma Acertada, né? Também é a gosto Ah, eu quero pôr uma pimentinha Pode pôr Uma madeira de moça Pode pôr uma beguena Aquela que você achar melhor E vamos colocar o azeite E azeite é vida também, né? Muito bom, né? E dá um sabor especial Então, assim Tem gente que fala Que bacon é vida Azeite é vida Entra na lista, né? É, entra na lista Azeite É Que bacon não dá pra, né? Toda hora É, não dá pra ficar abusando Na hora que ela falou Que ia ensinar a fazer um foco Eu já imaginei E a forma, né? É Não Não vai ter que desenformar Não vai no fogo? É Não, não vai Gente Tá pronto Olha isso, gente Tá pronto Que rápido Então vamos fazer o seguinte Já que tá pronta Aqui a nossa receita A gente vai organizar A nossa mesa aqui E aí a gente volta Pra experimentar Eu volto E de volta aqui Na nossa mesa Thaís Você vai ensinar um truque Aí de uma apresentação É, então na verdade Assim O que eu acho legal Hoje em dia Que a gente tem muito E eu prego muito Lá no buffet É mudar a forma De apresentar um prato Muda a forma De você saborear Esse prato Então ao invés de você pegar O prato branco Colocar o cuscuz É legal, é legal Você precisa se alimentar Mas vai receber um pessoal Em casa Põe numa taça Põe numa cumbuquinha Faz de entrada Ao invés de fazer De acompanhamento Então tem todo um charme Diferente Começar pela taça Então você pega Ai Thaís Eu não vou alugar taça Eu quero receber Pega a tacinha que você tem em casa Um copinho de licor Um copinho de pinga Sabe assim Todo mundo tem um Cacarequinho de vidro Em casa Que pode virar uma coisa legal Entendeu? Não precisa sair comprando Não, não Quer ver? Imagina uma mesa posta Bonita Antes da refeição Você coloca uma taça Com uma saladinha Ou um cuscuz Olha isso Já é outra coisa Já é outra cara Não é? Já é Gente, mas a receita é a mesma A receita é a mesma Só muda a apresentação Muda a forma de você Lidar com a comida Entendeu? A forma de você falar Uau! Né? Às vezes a pessoa nem gosta Já aconteceu várias vezes Nossa, Fê, o que você pôs? Eu falei Ah, coloquei isso Nossa, mas eu odeio Jura mesmo que tem? É porque você deu uma cara nova Uma apresentação nova Então você instiga as pessoas a comerem Isso é legal com criança Que nem a gente falou agora há pouco Isso é legal com seus convidados também Então dá uma quebrada Dá uma mudada E fica Ó, vamos ver então Visual Ok Né? O cheiro, né? O aroma É, o aroma Perfume Muito bom Agora vamos ver Tanta Eu tô suspeita, né? Vou provar de danada Porque eu adoro Muito bom E assim Tudo fresco, né? Tudo fresco É um prato que dá pra você Antecipar Planejar O pessoal vai chegar aqui Seis horas da tarde Meio dia tá pronto Coloca na geladeira Serve geladinho É muito rápido Muito rápido E você de casa Que não conhece O cuscuz marroquino O cuscuz marroquino Né? Aproveita 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 pra conhecer E fazer Não é uma receita cara Não, não é Não é Não é nada Vai ter cebola Cenoura Acho que se você gastar Cinco reais Nesse prato que eu fiz É muito Com tudo que você já tem em casa Um tomate Uma cebola Uma cenoura E uma xícara de cuscuz Basicamente Tá bom Ó, só tem uma coisa pra falar Tá muito bom Vale a pena Não vale? Vale a pena Thaís Conta pro pessoal aí As redes de contatos Né? Quem gostou da receita Onde que te encontra Me encontra Ficou alguma dúvida? Fácil Super fácil Facebook Instagram Onde precisar Colocou lá Thaís sem H O pique Que não tem um H no Thaís É pro pique, né? Então é Thaís sem H O pique É P-I-C-C-H-I E o Ferraresi Com o Z-I no final O buffet chama Tá em Casa Gourmet Então, ah Thaís Eu queria fazer Eu queria umas dicas O que eu posso colocar Ou quiser conhecer um pouco Mais do nosso trabalho Das nossas apresentações É só clicar lá Curte também, né? Sempre Um apoio pra sempre E conheça a gente Um pouco mais lá É facinho de me encontrar Thaís, mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Fico feliz que você tenha gostado Pela oportunidade De a gente trazer coisas diferentes E saudáveis, né? Então, obrigado também E você de casa Faça também Porque é muito bom, hein? Uma delícia É muito bom, hein?